Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Eu tô muito bem, tô muito feliz, cara. Um Control Shot aí. Já vou falar sobre ele. Calma, vou falar sobre ele. Estamos aqui no Black Ops 4. Jogando um Sticks and Stones. Cara, esse é um dos meus modos preferidos da vida. Esse modo é muito bom. Ele é absurdo de bom. Esses Spider Games, eu acho que eles tinham que ser foco em todos os codes, velho. Na moral. Porque, mano, você não enjoa. Você não enjoa jogar... Tipo, se tivesse todos disponíveis o tempo todo. Se a galera realmente jogasse. Sticks and Stones, One of the Chamber, Gun Game. Mano, o jogo ia ter uma vida útil incrivelmente maior, saca? É uma das coisas que eu espero que eles façam aí no próximo COD. Eu espero que eles deem um foco naqueles modos 2v2. Modo de X1, mano. Nossa, vai ser massa. Vai ser massa. E, cara, fizemos aí o campeonato. Sexta-feira. Foi incrível. Foi uma experiência absurda. Com certeza vou repetir. A minha intenção é fazer o quanto mais campeonato, melhor. Porque, cara, é muito bom, mano. Eu fiquei impressionado com a vibe do evento. Com a vibe da galera. Todo mundo se divertindo. Não teve treta. Não teve ninguém achando ruim. Todo mundo rindo. Todo mundo brincando, saca? Então, cara, foi um evento absurdo. Foi um evento muito bom. E vocês podem ter certeza que vai rolar muito mais isso daí. Porque, cara, eu gostei muito. E aí, o campeonato aconteceu na sexta-feira. Era pra ter tido live aqui no YouTube, mas não teve como. Porque o meu Play deu uns bugs muito loucos, cara. Tem vezes que o PS4 dá uns erros de internet, assim, bizarro. E aí eu não conseguia abrir live no YouTube. Tipo assim, não abria de jeito nenhum, saca? Não dava, não dava. Ele falou, ó, você quer abrir live? Foda-se, você não vai abrir live. Eu fiz de tudo, mano. Eu quase restaurei o banco de dados. O que ia ter dado muita merda. Mas eu pensei melhor e falei, não. Não vou fazer isso, não. Porque tava escrito assim. O banco de... O restauramento... A restauração do banco de dados pode levar algumas horas. Aí eu olhei isso. Aí eu pensei, mano. Eu preciso abrir um campeonato agora. Se esse negócio demorar duas horas, eu tô fudido, saca? E aí eu só falei, não. Deixa quieto. E aí tentei abrir a live na Twitch e deu certo. Então acabou que funcionou na Twitch. E eu acho que não deu tanta gente igual a Daria no YouTube. Mas deu muita gente, cara. Meu Deus, foram quase 300 pessoas, velho. Na live da Twitch. Inclusive nunca tive tanta gente na Twitch, né? Bom saber que eu vou fazer mais campeonatos na Twitch. Mas vou fazer mais no YouTube também. Não vou ficar só em um ou só em outro. Porque realmente pra ficar mais acessível pra todo mundo, né? Mas, cara, foi incrível. Tinha muita gente viciada lá. Muita gente jogando bem. A final, inclusive, tá aí o último link. O último link, não. O último vídeo aí do canal. Tirando esse de agora, né? Dá uma conferida lá na final que foi muito massa, velho. Foi muito disputado. Tinha só os moleques viciados. Aí... É... O que mais queria falar sobre o campeonato? Ah, não sei, velho. Só foi bom demais. Vou fazer outros. Vai rolar um no Xbox, certo? Vai rolar um campeonato no Xbox. Eu não tenho data ainda. Mas eu queria fazer ele o mais breve possível. Eu vou dar uma observada aí na minha agenda. E ver se rola de fazer em breve. Tipo... Esse final de semana eu não sei se vai rolar. Vamos ver. Mas a galera do Xbox aí pode ficar tranquila. Que vai rolar, sim, o campeonato no Xbox, beleza? Vocês não vão sair no prejuízo. E é isso aí, mano. Tô feliz demais. Eu queria falar um pouco sobre o Control Shot. Como é que foi o lançamento. O que rolou aí e tudo mais. Eu vou só esperar acabar essa partida aqui. Porque senão eu vou ter que cortar meu raciocínio na metade. Então eu vou deixar o raciocínio do Control Shot. Para a próxima partida. Aguenta aí. Aguenta aí. Mano... Nossa senhora, velho. Quase que eu ganhei. Que raiva! Aí, ó. Abriu a outra partida aqui. Já dá para falar sobre o Control Shot. Então, cara. Foi incrível esse lançamento. Nossa, foi muito melhor do que eu esperava. Sinceramente. Eu tinha um lote preparado já. Tipo, pronto já, saca? E mano, sábado acabou. Sábado vendeu tudo. E aí, tipo assim... Eu preparei outro lote, saca? Abri um outro lote. Comecei a preparar outro lote. E aí, deu tudo certo. Mas já esgotou o segundo lote, saca? Então, assim... Foi muito bom. Foi realmente muito bom. Eu vi que teve, sim, muita reclamação com relação ao preço. Mas, galera... Eu vou explicar já. Vou explicar já. Eu estou, sim, ouvindo. Certo? Não sou... 100%... Rúbio! É isso aqui, mano. Foda-se. Não, eu estou analisando, sim. Mas é porque... O que acontece? A galera não leva muita coisa em consideração. Certo? A galera não pensa em algumas coisas. Que é... Por exemplo... Eu tenho funcionário para pagar. Certo? Eu tive que... Mano, eu tive que mandar fazer uma máquina. Para poder fazer essa parada aí. Porque... Eu não sei se vocês repararam. Mas... Fica bonitinho o negócio. Fica certinho, entendeu? Não faço trem na mão. Não pego a tesourinha e vou cortando o negócio, saca? Então, assim... Tem todo o custo por trás que a galera não analisa. E outra... O principal, né? Que é o que eu vejo que a galera está mais reclamando. Ai, meu Deus! É uma... O material é uma espuminha de lavar louça. Não! Gente, não é espuma de lavar louça. Não é espuma de lavar louça. Eu vou lá na fábrica. Eu converso com os caras. Eu falo, gente... Eu preciso de um material desse e desse jeito. Faz aí para mim. Vê como é que sai. Quanto é que fica. E por isso sai mais caro. Entendeu? Não é um materialzinho comum. Não é uma espuminha comum que você encontra em qualquer lugar. Inclusive... Nossa Senhora! Nossa! Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí. Pausa no raciocínio. Meu Deus! Que jogada linda! Linda! Tá, volto no raciocínio. Inclusive... Eu estou trabalhando sim em outros materiais. Certo? Estou sempre tentando melhorar o negócio. Trazer umas paradas mais massas. Porque assim... No início é assim. Você tem que começar com o que dá. Entendeu? Mas aí... Depois, quando vai dando certo, você vai melhorando e tal. Você vai... É... Mudando algumas coisas. Então, vão ter sim... Outros pacotes. Com outros materiais. Com outras unidades. Certo? Não vai ser esse valor pra sempre. Eu estou ouvindo o feedback de vocês, sim. Então, vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. Esse pacote de agora. Ele é tipo... O pacote pica, saca? Nossa, ele vai durar muito tempo. Porque são seis. São seis no pacote. Então, assim... É... Vai durar bastante tempo. Era essa a intenção mesmo. Fazer uma parada que a pessoa... Nossa, mano. Tomei um Tomahawk, velho. Estava em primeiro lugar, velho. O negócio era fazer uma parada que a pessoa vai... Não vai ter que preocupar. Por um tempão. Entendeu? Então, assim... Eu gostei do resultado. Eu gostei. Eu acho que pra começar tá ótimo, cara. Aos poucos a gente vai... Ouvindo o feedback da galera. Melhorando. É assim como a empresa. Entendeu? Você nunca começa uma empresa já acertando tudo logo de cara. Entendeu? E... Isso... Isso faz parte de empreender. Faz parte de... De... Desse projeto, né? Que eu tô desenvolvendo. Faz parte. Então, relaxa. Você aí que tá revoltadinho com a vida. Ai, meu Deus do céu. Como esse curvo é mercenário. Ai, meu Deus. Esse cara é horrível. Gente... Tá rolando campeonato. A minha intenção é fazer quase que toda semana. Certo? E a premiação dos campeonatos vai ser sempre control shot. E é de graça pra participar, mano. É de graça. Vai rolar no PS4. Vai rolar no Xbox. Vai rolar em vários codes. Então, tipo assim... Você que tá reclamando da vida aí... Por que você não participa no campeonato? Por que você não treina? Participa no campeonato. Ganha o campeonato. E você ganha um kit de graça, mano. Entendeu? Então, tipo assim... Não esquenta. Todo mundo vai ter oportunidade. Eu tô ouvindo feedback, sim. Vou fazer algumas mudanças aí em breve. Vocês podem esperar. Mas é isso aí, gente. Fica esperto nos campeonatos. Que vai rolar bastante campeonato. Não vai ser campeonato só de sniper. Eu tô pensando em fazer vários formatos. Tô pensando em fazer até timinho. A gente vai decidir ainda se vai rolar de timinho ou não. Mas é isso aí. Se você tem interesse... No Control Shot, você vai ter que esperar um pouco, né? Vai ter que esperar. Porque por enquanto eu não vou soltar mais. Ou se não, você vai ter que participar dos campeonatos. Beleza? Fiquem espertos aí. Que estão rolando vários campeonatos. Eu vou abrir inscrições de mais um. O próximo vai ser o do Xbox. Campeonato de BO4 no Xbox. E de sniper. E é isso aí, galera. Era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Dá um like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito. Comenta se vocês estão hypados para os campeonatos. E comenta pra mim. Dá uma ideia aí de um campeonato bem louco. Um campeonato bem massa que vocês queriam ver. Tipo, de zoeira. Eu sei lá. Dá uma ideia de um campeonato muito louco aí. Que quem sabe a gente faz uns campeonatos mais massa. Beleza? Então é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.